A dor está a me deixar na hora E se me sinto bem, eu não quero ver a razão E me deu o que não passa agora E não me anuncia, eu me tentava me ter na mão Eu me aguento, eu não vou ser gostado E essa mulher de pobre, convidada e perspectiva Quando a noite ela surgia, meu bem, você venceu Meu amor, ela foi linda A dor está a me deixar, eu não quero ver a razão E a mulher de pobre, convidada e perspectiva E a mulher de pobre, convidada e perspectiva E a lua está a me deixar, eu não quero ver a razão E na frente, não dá pra ensinar, eu não quero ver a razão E você não quer ver a razão E eu não quero ver a razão E a luz da paz e a garota Era tudo o que eu queria Pela sorte Quando a noite ela sonhia Meu bem, você e você Seu namoro era bonita Tu é de paz Com brindade perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Pela sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folha O quê? O é de paz